Nossa gente, sexta-feira, é sexta-feira aquelas depois do feriado. Nossa, uma sexta depois do feriado é tudo de bom, né? Bom dia pra você, o Bem Na Hora já está no mar pra toda a região de Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Então pode correr pra frente da TV, que hoje nós preparamos um programa super especial pra você, que tem um encontro marcado comigo aqui no SBT Interior todos os dias no nosso Bem Na Hora. Bom dia, ontem no feriadão, tenho certeza que você curtiu muito. E aí, família, você? Descansaram ou não? É? Olha que bacana. Tá de foga hoje? Ah, você é o cara de sorte. Tá de foga, olha que bacana. Nós estamos trabalhando. Desde ontem fizemos o programa, hoje estamos aqui. E olha só, final de semana chegou outra vez. O tempo tá voando mesmo. Chegou a sexta-feira, Ronan! Ei, rapaz, coisa boa. Chegou a sexta-feira. Mas separe meia horinha da sua manhã e não perca a reportagem que nós vamos exibir hoje. Então não saia da frente da TV e aproveite pra pegar o celular, o tablet ou o computador para curtir a nossa página no Facebook. Curte lá, facebook.com.br Bem na Hora SBT Gente, e chegou um dos momentos mais gostosos do Bem na Hora. É o momento de mandar abraços. Vamos lá, Ronan. Abraços, beijos pra todo mundo que vê esse programa. Você que é telespectador fiel, que tá aí vendo o Bem na Hora. Quero mandar um abraço especial pra Maísa. Ela é de Irapuru, tem nome de cantora. E pro filho dela, o Nicolas. Um beijo e um super abraço pra Débora, que é aqui de Aracatuba. Ô, Débora, que bom que você está vendo a gente. A Renata é de Urânia. Mandou uma mensagem aqui para o Bem na Hora pedindo pra eu mandar um beijo. Mandado aí, um beijão pra você. Renata, super beijo, tá? Pra você e todos de Urânia. Pra todo mundo de Urânia. Obrigado pela sua audiência. A Mônica é do bairro Planalto, em Aracatuba. Mandou uma mensagem dizendo que amo, Bem na Hora, que tá vendo todo dia. Beijão pra você também, Mônica. Um abraço apertado. O Vitor é de Votuporanga. Diz que não perde o dia do programa. Então, um abraço pra você também, Vitor. O Rafael Oliveira é de Aracatuba. Beijo especial pra ele. Uma família de Brigui que também não perde o programa. Então, fico muito feliz. Maísa, irmãos Regis, o Marlon, a mamãe Tereza e pra vovó. A vovó é a Dona Maria, é isso? Ô, Dona Maria. Que coisa boa que a senhora tá vendo o nosso programa. Fico muito feliz, muito feliz mesmo. Bem, gente, chegou a hora de falar sobre a reportagem especial que nós vamos exibir hoje. A Viviane Santos e o Júnior Mazarim vão mostrar pra você aí de casa um projeto que faz muito bem pras famílias que foram destruídas pelas drogas. E você sabe que quando a droga entra no lar, ela leva todo mundo junto. Não é verdade? E esse programa é o programa Amor Exigente. Ele existe desde 1984 e atua como apoio e orientação aos familiares e dependentes químicos. Confira a reportagem. Roda. Nós estamos entrando agora no prédio do programa Amor Exigente aqui de Arasatuba que há 25 anos vem transformando a vida de pessoas que tiveram contato com as drogas. A ideia aqui é ajudar os dependentes e os familiares deles a enfrentar e combater o problema por meio de informação e muita orientação. Chegar até aqui é sinal de superação de medos, preconceitos e valores negativos. Nós estamos aqui com a dona Adalberta que ela é coordenadora do Amor Exigente e está desde o início nesse programa. Conhece muito bem, né dona Adalberta? Com certeza. Me fala como que surgiu tudo, como que começou aqui em Arasatuba o programa. Aconteceu o seguinte, nós temos uma amiga mexicana, a Rosário Pérez, que ela é muito amiga do padre Aurodorã. Padre Aurodorã é um padre jesuíta que veio para o Brasil mais ou menos em 1970 e veio para trabalhar com meninos de rua. Aí ele se instalou ali em Campinas e ali ele conheceu esse programa Amor Exigente que já estava instalado nos Estados Unidos e ele achou fantástico o programa. Falou, olha, é um programa que dá certo se for aplicado para a família, se a família conhecer os 12 princípios básicos e éticos, né? Para que a família vá conhecendo, colocando regras, valores. E aí o que a Rosário fez? Ela foi para Campinas, fez o curso lá em Campinas e trouxe para Arasatuba. E nessa época ela me convidou para fazer parte do programa. Eu até fui muito resistente porque fazia exatamente seis meses que eu havia perdido meu filho, assassinado pelas drogas. Quando a Dalberta percebeu o envolvimento do filho com as drogas, teve grandes dificuldades para encarar a realidade. Com 15 anos no primeiro colegial, eu percebi, eu percebi não, eu vi meu filho fumando maconha na praça. Aí não tivemos dúvida, fomos encontrando maconha nas gavetas, escondido lá no fundo. Olha, minha filha, foi tão difícil, mas porque a gente não sabia lidar. Aí você fica agressiva. Aí quando o marido chega em casa, você conta. Aí é aquele transtorno dentro de casa. Para resumir, foram cinco anos de muita luta e luta em vão. Ele foi assassinado dia 21 de agosto. Dia 23 de agosto, ele completaria 20 anos. Um garoto ainda. E hoje a senhora usa essa experiência... Com toda certeza. Para ajudar essas pessoas daqui do programa. Com certeza, quando eu comecei a participar do programa, que eu me apaixonei, eu falei, pera um pouco, será que foi em vão? Eu enterro meu filho e fica por isso mesmo? Eu que achava que a minha casa não, imagine na minha casa. Não, eu educo meus filhos, meus filhos vão para a igreja, está tudo bem aqui dentro de casa, não é mesmo, não bem. A droga está em todos os lugares. Toda a estrutura do programa Amor Exigente é baseada em 12 princípios. Um para cada mês do ano. E quando nós começamos a trabalhar esses princípios, nós trazemos primeiro para nós. A mudança tem que ser minha. Somente eu posso mudar a mim mesma. O outro só vai mudar quando o meu comportamento muda em casa. Para quem participou do Amor Exigente, seguir os princípios não foi tarefa fácil. Mas com disciplina, muitos pais conseguiram livrar os filhos das drogas. A gente nunca acha que vai acontecer com a nossa família. Mas pode. A droga, ela não escolhe etnia, raça e nem classe social. E eu estou agora diante de uma pessoa que viveu toda essa experiência. E vai contar essa história para a gente. Como que começou? Meu filho, ele usava droga desde os 15 anos. E eu descobri quando ele tinha 19 anos. Eu já percebia que ele tinha um comportamento inadequado. Mas eu não sabia como lidar com essa situação. Muitas vezes eu procurava algo nas coisas dele, no quarto, para ver se eu tinha algum indício do que estava ocorrendo com o meu filho. Ele está hoje com 33 anos. Ele está muito bem. Ele está em recuperação. Mas foi aqui que eu me fortaleci e eu aprendi como lidar com a situação. E quando o sentimento de culpa é maior do que o próprio problema da droga? É isso que você vivenciou, né? Conta para a gente. Então, exatamente. Quando eu soube do problema da droga da minha filha, que estava na época. Quando eu soube com 15 anos, veio a culpa. E eu fui apontada pelas pessoas mais próximas. A família, pela própria irmã dela. Todo, ah, a culpa é sua, porque você mima muito. Porque você dá as coisas que ela quer. Porque ela quer sair, você deixa. Comigo não era assim. Eu tinha regras, eu tinha limites. E você estava em uma fase de separação do seu marido? Eu estava em uma fase de separação do pai dela. Então, ele também, quando eu comuniquei a ele que ela estava usando droga, ele também me culpou. Disse que se ele estivesse em casa, isso não teria acontecido. E aí, eu realmente me sentia culpada. E como que foi essa transformação? Porque hoje, a vida dela é diferente. Então, a transformação começou quando eu saí daquele estado de culpa. E falei, não, tem que fazer alguma coisa pela minha filha. Porque ela só tem 15 anos. Aí, eu procurei saber quem poderia me ajudar. E não me culpar, né? Aí, me falaram do amor exigente. Aí, quando você chega aqui, você é acolhido. Você começa a partilhar, você percebe que o seu problema é igual. Você percebeu, é todos iguais. Todos começam igual, né? E a gente percebe que, graças ao amor exigente e essa mudança de comportamento de toda a família, ela conseguiu se transformar a ponto de hoje estar num caminho que não seria o mesmo se ela continuasse usando drogas, né? Com certeza. Ela prestou vestibular, passou, né? Passou, graças a Deus, foi em quarto lugar. Está cursando, né? A psicologia é uma coisa que ela gosta. Está fazendo, está se descobrindo. Então, a maturidade vai acontecendo, né? E isso é muito gratificante. Superar tudo isso é fantástico, né? Eu conheço o trabalho desse projeto do amor exigente e quero dizer para vocês, a senhora Adalberta, que é uma pessoa fantástica, vocês são maravilhosos, mas maravilhosos mesmo. Que bom, que bom que existe o amor exigente. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, nós vamos estar aqui com um especialista, uma pessoa especialista, que vai falar um pouco mais sobre esse tema drogas e como recuperar as pessoas, né? O que é que o amor exigente faz de tão bom, tão digno, que recupera as pessoas, como esses depoimentos que você viu na reportagem da Viviane. Tá bom? A gente vai ver daqui a pouquinho no segundo bloco. Na hora de fazer aquele churrasco para os amigos e para a família, você quer ter a certeza de que a carne é de qualidade, não é mesmo? E para ficar tranquilo, você pode comprar as suas carnes no açougue do Mufato. Eu vou lá, só compro carne lá. Lá tem controle de qualidade e cuidado redobrado no manuseio e no armazenamento. E mais, você faz economia de verdade. Toda quinta e sexta, os dias de carne do Mufato. É preço baixo ainda mais baixo. Aproveite! Farinha Nito, 1,2 kg. É muito barato. Café Laçanteia 500 gramas, 6,98 kg. Coxa sobre coxa, 3,98 kg. Penil suíno, 6,98 kg. É barato mesmo. Costela bovina, 10,98 kg. Cochão mole, 15,98 kg. Mufato. É barato mesmo. Tá vendo? Cortes especiais e carne de qualidade é aqui. Mufato. Faz bem feito. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí, eu volto já. Música Pois é, gente. Que trabalho maravilhoso, hein? Amores e gente. Eu conheço o trabalho. E essa turminha do bem, eles fazem coisas maravilhosas, ajudando essas pessoas que tanto precisam. Nós vamos falar daqui a pouquinho mais sobre isso aqui no nosso programa. Eu tenho um recadinho antes para você. Vamos lá? Música Inovar sempre em cada empreendimento que realiza. Há 20 anos, este tem sido o desafio diário da Ferreira Engenharia, que assumiu este compromisso como filosofia empresarial e assinatura de marca, não medindo esforços para surpreender e satisfazer os seus clientes. A Ferreira Engenharia dedica-se a planejar e executar empreendimentos e a construir relações duradouras, como engenharia de alto padrão, transparência, qualidade e respeito aos seus colaboradores, fornecedores e clientes. Desde a sua fundação, quando executava obras de terceiros, até hoje, com forte investimento nos segmentos de incorporação imobiliária, urbanismo e shopping centers. São mais de 80 obras e empreendimentos executados em todo o estado de São Paulo. E para os próximos anos, a Ferreira Engenharia está planejando novos empreendimentos, com o mesmo compromisso de inovação, alto grau de qualidade, sustentabilidade e satisfação do cliente. Ferreira Engenharia, há 20 anos inovando em cada empreendimento que realiza. Bom, gente, para falar um pouquinho mais sobre drogas, nós convidamos um especialista no assunto para bater um papo aqui com a gente. É o doutor Wilson Disposte, que é delegado de polícia, ele coordena uma casa de recuperação para dependentes químicos em Birigui, é estudioso sobre o tema drogas e o Wilson, inclusive, tem até um livro sobre isso publicado. Aliás, quero agradecer, porque ele me deu aqui. Quem é que pode mostrar? Aqui, dá para ver, né? Então, olha, ele me deu um livro aqui, Filhos da Dor. Vou ler com muito carinho. Muito obrigado, viu, doutor Wilson? Prefácio do Divaldo Franco, olha só que bom. Tudo bem, doutor? Como vai? Excelente, Hernandes, e você? Tranquilo? Tudo em paz. Muito obrigado pelo convite. E eu que fico feliz em ter aqui, né? Não é todo dia que a gente tem uma pessoa tão especializada, uma pessoa de bons fluidos e que faz tanto pelo ser humano. E eu quero perguntar, drogas hoje é um problema de saúde pública, né, doutor? Não é não? Hernandes, demorou um pouco para o Brasil se organizar em torno da chamada política pública sobre drogas. Isso é de veio dos puxões de orelha da ONU, condenando as autoridades brasileiras, né, 2004, 2005, porque não havia serviços para ajudar a população que necessita desse atendimento. Então, hoje, nós começamos a ver, dentro do país, especialmente no estado de São Paulo, ações que estão sendo dirigidas para essa finalidade. No entanto, ainda assistimos alguns desencontros, mas o importante é que as intervenções estão sendo feitas, porque há uma necessidade imperiosa dessa intervenção para realmente ajudar as pessoas que estão nessas condições lastimáveis da drogadição. Eu até queria fazer uma outra pergunta aqui para o senhor, para dizer o seguinte, esse programa aqui é um programa de família, as famílias veem muito, né? Então, está aí a mãe, está o pai, está os filhos vendo o programa nesse momento. Agora, mãe e pai sempre ficam preocupados. Como é que dá para evitar que as drogas entrem dentro de uma casa? Eis aí uma indagação, uma pergunta muito importante. Porque nós estamos vendo uma estimulação externa muito grande na criança e no adolescente. através dos games, dos vídeos, coisas muito importantes, que se por um lado desenvolve a agilidade, o raciocínio, a parte cognitiva da criança, do outro lado, desenvolve também a ansiedade, não é? E o curioso, Hernandes, é que essa ansiedade é que vai ser o perigo, que representa o perigo. Porque a ansiedade fora de controle, por exemplo, gera o quê? Mal-estar. Então, desde criança ou adolescente que tem uma ansiedade, digamos, acima do normal, o que é muito difícil você estabelecer o que é normal, né? Se uma criança ou adolescente não está conseguindo ir bem na escola, se eles não estão funcionando dentro de casa, é porque essa ansiedade ou algum traço de depressão já está acontecendo. É esse adolescente ou essa criança, Hernandes, que no aniversário lá da escola, da turminha e tal, vai experimentar a bebida alcoólica e para ele vai fazer um efeito diferente do que faria para uma pessoa que não tem essa ansiedade. Então, ele vai dizer, espera aí, essa bebida é boa, eu quero experimentar de novo, eu quero tomar. Quero tomar. Exatamente. Se ele experimentar o tabaco, não, espera, isso aí é muito bom, então eu também quero de novo. Então, o estabelecimento do vício começa dessa maneira. E os pais, e os pais, nós pais, nós nos damos conta, por quê? Porque são crianças e adolescentes com inteligência acima da média, com criatividade em comum e são, geralmente, jovens muito afetivos, que têm um afeto muito grande. Você, nos seus encontros com a população, quando alguém relata essa dificuldade, você pode observar, Hernandes, que começa assim, olha, meu filho é extraordinário, não fossem as drogas. Nossa, meu marido é trabalhador, não fossem as drogas. Então, isso é dado estatístico, dados científicos, né, da Universidade Federal de São Paulo, que diz que 80% das pessoas que consomem tabaco, álcool e drogas ilícitas, elas têm um ou mais transtornos de ansiedade, que aí demandam a necessidade de um cuidado, de uma intervenção, para que ela não vai estabilizar o seu humor com drogas. Certo. Agora, eu perguntei como que essas drogas entram dentro de casa. E daí, quando a pessoa entrou, não tem mais jeito, e aí a mamãe, o papai que está vendo a gente agora, de repente, começa a sofrer com isso, porque tem o seu filho viciado, quer dizer, uma situação complicada. E para tirar essa pessoa das drogas, o senhor que tem tanta experiência nesse sentido, como seria? É fácil ou não? Não é fácil, né? É desafiador. É desafiador. Porque a nossa visão é de tirar a pessoa da droga. Mas, na verdade, nós temos que entrar no mundo da pessoa. Entrar no mundo dela significa entender o que a levou a consumir drogas. Por que ela está usando drogas? O que está acontecendo? E ela precisa sentir essa parceria, sentir essa necessidade, essa confiança. Sentir essa confiança emocional. Porque aí, o que vai acontecer? Ela vai confiar e vai aceitar uma abordagem. porque não é na primeira vez que alguém vai dizer... Pelo menos vai ouvir, né? Vai ouvir. Porque, na verdade, o doutor Isama, Itiba, né? Ele sempre diz o seguinte, olha, o tratamento da droga de sangue começa por uma grande confusão em família. Quando os pais descobrem o fato, ou os filhos se põem à mostra para dizer, olha, estou precisando de socorro, então ele deixa lá, baseado em algum lugar, para os pais encontrarem. Causa o quê? Um sentimento de traição. Os pais ficam frustrados. E, claro, qualquer um ficará. Eu quero até... Nós temos duas perguntinhas aqui. O nosso tempo está meio curtinho, mas eu acho que dá para fazer. O senhor teve uma experiência. O senhor trabalhou lá na Cracolândia em cima disso, né? Isso. E lá em São Paulo, a Prefeitura e a Polícia Militar recentemente fizeram uma intervenção em uma área que é conhecida como Cracolândia, que todo mundo sabe. O que o senhor achou dessa intervenção? Veja bem, a Cracolândia, ela tomou dimensões muito grandes e o narcotráfico está muito presente ali. Então, na verdade, precisa de uma intervenção. E, obviamente, como é uma plataforma grandiosa e há muitos problemas sociais, de saúde, de segurança, esses atores precisam que ocorra uma entrosagem desses profissionais ou dessas instituições para que essa ajuda possa chegar. Então, nesse início de intervenção, é natural esses embates, mas há uma necessidade de fazer, sim, a intervenção para socorrer essas pessoas que estão lá, porque o usuário de drogas, eles querem deixar as drogas desde que você apresente algo que ele confie e dizer, não, eu quero sair das drogas. Então, essa intervenção tem que ser feita. É necessário ser feita. É necessário. Bom, bem rapidinho, tem o 14º Fórum Regional sobre Drogas. Dia 26 de junho, confirma? É isso? Isso, Dia Internacional de Ações sobre Drogas. É um dia mundial, onde nós estamos trazendo várias autoridades do assunto, inclusive os diretores que estão fazendo as intervenções na Cracolândia, que é a Gleuda, a senhora Gleuda, que é a coordenadora de política pública no Estado de São Paulo, o secretário de Estado, do Floriano Pésaro. E a nossa intenção, Hernandes, é articular aqui na região com os prefeitos, para que eles possam reproduzir planos de atendimento primário em seus municípios, para oferecer um serviço inicial para as famílias que precisam desse atendimento. Que bom. Muito vai ser no Centro de Promoção Humana, Ave Cristo, o Ave Cristo 600, Colinas, Birigui, São Paulo. Muito obrigado, Dr. Wilson. Eu, quem agradeço e espero vocês nesse fórum, que é o Fórum da Família, o Fórum de Trabalhar. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, gente, e nós estamos terminando o nosso programa. Estamos terminando o programa de hoje, te ensinando uma receita infalível para melhorar o seu dia e também para melhorar o seu final de semana. Essa receita existe. É a receita dos cinco As. Agradecer, acreditar, aprender, alegrar e amar. Ótima sexta-feira, grande final de semana. Até segunda, até lá. Até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto